O Piscírico é barril O Piscírico é barril E a torcida do Flamengo O Piscírico é barril Torcida do Vitória Torcida do Bahia Carnaval Eu vou, eu vou Eu vou atrás da corda A galera que tá embolgada Todo mundo se joga o sol Eu vou, eu vou Vou atrás da corda A galera que vem na murruca Todo mundo se joga o sol Pula, sai do chão Explodiu O Piscírico é barril Vai Olha a máquina de bater O Piscírico é barril Piscírico é barril Todo mundo atrás do trio Nesse carnaval é barril Piscírico sacudiu Pula, sai do chão Eu quero ver Vai Se joga, libera Bagunce essa festa Não fique de fora Que o Piscírico é barril Se joga Galera Bagunce Não fique de fora Que o Piscírico é barril Mais uma exclusividade Tiago Gravações Piscírico é barril 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 Eu quero ouvir o Brasil explodiu Minha torcida Carnaval explodiu Feliz Carnaval!